Na entrada principal de Matutina, pela AMG1405, todos os veículos são parados na chamada barreira sanitária. Estamos aqui fazendo algumas perguntas e orientações. Como que é seu nome? Gilson. Gilson. Vem de onde, Gilson? Eu estou vindo de São Gotardo, estou indo para Matutina. Ah, sim. Você teve contato com alguém com sintomas de febre, tosse, coriza? Você está com algum desses sintomas? A estrada de terra às margens da AMG 235, com acesso secundário à cidade, foi interditado. Todos são obrigados a passar pela barreira. As profissionais de saúde do município fazem perguntas aos motoristas e passageiros, como de onde vem, o que vem fazer na cidade, por quanto tempo pretendem ficar, se tiveram contato com algum doente, se apresentam algum sintoma do Covid-19 e se tem mantido cuidados de prevenção, como o uso frequente de álcool em gel. Quem vem de fora para ficar por mais de um dia na cidade deve assinar um termo de isolamento, se comprometendo a ficar em distanciamento social, como está sendo praticado pelos moradores do município. O que você está achando dessa ação do pessoal aqui, Danilo? Ah, é preventiva, né? Muito boa. Tomara que resolve isso rápido, né? Isso é muito bom, né? Que ajuda a prevenir. O risco, né? Cidade, sim, vem gente todo dia, toda hora, viajante, caminhoneiros. É preciso. Infelizmente, o contágio é muito perigoso, né? Tem os grupos de risco, mas mesmo para quem não é, não pode superlotar os hospitais, né? Aqui em Matutina, não há até o momento casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde do município, essa medida da barreira na entrada da cidade é uma forma de prevenção mesmo, já que a grande maioria da população é idosa, já passou dos 60 anos de idade. Todo cuidado é essencial, porque é um município pequeno, entra e sai veículos, pessoas, o dia inteiro, né? Então, assim, é muito importante prevenir, tanto para os que entram, para os que saem, para a gente não espalhar para as cidades vizinhas também. Matutina fica na região do Alto Paranaíba, aproximadamente 280 quilômetros de Uberlândia. A cidade tem cerca de 5 mil habitantes. Aqui também foram adotadas outras medidas de prevenção ao coronavírus. Várias atividades e serviços estão suspensos. Apenas o essencial está funcionando. E os moradores estão em distanciamento social. Qualquer visitante que vem para a Matutina, que vai ficar mais de um dia hospedado, a gente dá uma notificação para garantir que essa pessoa vai ficar de 7 a 14 dias sem poder sair. Qual a recomendação? Ficar dentro de casa, né? Por volta de 7 dias, sem contato com muitas pessoas. Se ela tiver algum sintoma, como tosse, febre, coriza, falta de ar, ela ficar por mais 7 dias. No ao todo, 14 dias em isolamento. Tchau. Tchau.